O governador Mauro Mendes, como presidente nato do Conselho da Previdência de Mato Grosso, empossou os novos conselheiros titulares que vão gerir o sistema previdenciário do Estado. Representantes de todos os poderes constituídos que fazem parte do Conselho participaram da primeira reunião ordinária de 2019. Os encontros devem ocorrer, conforme o regimento, a cada três meses no decorrer do ano. Na pauta proposta, ainda foi colocado em discussão os temas. Eleição da diretoria executiva do MT-PREV, taxa de administração, plano anual de investimentos de 2019 e estudo atuarial de 2018, análise de riscos e expectativas. O trabalho que a gente vai fazer agora é disseminar esses estudos e aprofundar as discussões e eu creio que a próxima reunião vai ser muito produtiva nesse sentido. Na reunião ainda foi aprovado a redução da taxa de custeio do MT-PREV, fixando em 0,30%, o que vai gerar uma economia de 5 milhões de reais até o final deste ano. A proposta aprovada vai de encontro com a atual política do governo do Estado, de reequilíbrio das finanças. No ano passado, o que aconteceu? Eles propuseram uma taxa de 0,49%, que pode chegar até 2% da despesa do ano anterior para custear o MT-PREV. Então, o que aconteceu com isso? O orçamento estava limitado a 20, 22 milhões que eles gastaram e sobrou 14 milhões de financeiros. Então, assim, como teve essa sobra de recurso financeiro, eu propus que para esse ano seja diminuída a taxa, né? Então, eu propus que a proposta do MT-PREV, que essa taxa seria 0,3527 esse ano, e eu propus que baixasse para 0,30. Eu espero que não tenha essa sobra de 14 milhões de financeiros como teve no ano passado. Então, você gastando só o que tem no orçamento, só via esse dinheiro, não tem sobra para o ponto seguinte. Na economia do custeio do ano de 2018, 14 milhões de reais que estão em caixas serão usados para complemento da folha de pagamento dos servidores inativos do mês de fevereiro. O governador Mauro Mendes enfatizou o gigantesco déficit da Previdência, que nacionalmente, até o final de 2019, deverá ultrapassar os 290 bilhões de reais. Já em Mato Grosso, o déficit da Previdência Social vem a cada ano superando a marca de 1 bilhão de reais. Mas trago para mim a responsabilidade, como todos nós aqui como conselheiro temos, de fazer o enfrentamento dos problemas e construir as soluções. Que nós possamos fazer, então, uma reunião com esse objetivo exclusivo, trazer aqui cada conselheiro, traz as suas sugestões, que nós vamos dar aí uns 15 dias, de maneira muito objetiva, ou na próxima reunião ordinária, que esse seja o tema, talvez não precisa fazer uma reunião, mas vai ser os dois principais pontos da próxima reunião ordinária, que está sendo sugerida aqui hoje, para o dia 28 de março, que nós tenhamos aqui, então, uma das pautas essas. propostas objetivas para combater o déficit da Previdência e proposta objetiva para trazer segurança para o nosso regime próprio de Previdência.